Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, com apreço, vivamos como graça de Deus este domingo, dia do Senhor, o quinto da quaresma, abrindo a última etapa de nossa preparação para a Páscoa. Vamos começar hoje também nos preparando para a Semana Maior, vivenciando a Semana das Dores, como um retiro espiritual com a compaixão de Maria, sedimentando em nossos corações a força transformadora do amor de Deus por nós, impulsionando-nos ao amor sincero aos nossos irmãos e irmãs. A palavra de Deus hoje, como comenta nos sermões Santo Agostinho, nos vai mostrar que somos chamados a compreender que em Cristo o homem refletiu o quanto recebeu de Deus. Ponderou os numerosos benefícios da graça do Onipotente que o criou, que o procurou quando estava perdido, que o perdoou quando o encontrou, que o ajudou quando lutava com poucas forças, que não se afastou dele quando estava em perigo, que o coroou quando venceu e que se deu a si mesmo como prêmio. Quando considerou tudo isso, o homem exclama, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Procurava, portanto, com o que retribuir? E o Salmo 115 diz, eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que cálice é este, meu irmão, minha irmã? O cálice da paixão, amargo, mas salutar. Cálice que se o médico não o bebesse antes, o doente reacearia tocar. Ele próprio é este cálice. Nós o reconhecemos nos lábios do Cristo quando diz, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Bethsaida da Galiléia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi, Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu o glorifiquei, e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, esta voz que eu viste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, trairei todos a mim. Jesus falava assim, para indicar de que morte iria morrer. Amado e amada de Deus, o desejo dos gregos que subiram a Jerusalém para adorar na festa, deve ser o desejo multiplicado no coração de cada um de nós. Apresentaram este desejo a Filipe de Bethsaida, dizendo, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Este deve ser o desejo mais profundo do nosso coração, para modularmos adequadamente todos os nossos outros desejos, e não corrermos o risco de perder o rumo. Filipe e André falaram com Jesus, e Jesus mostra-lhes o que é que é preciso ver nele. Não uma novidade, não um milagreiro, não um mágico, mas ver nele o Filho do Homem, que vai ser glorificado. E a sua glorificação se dá exatamente, somos chamados a compreender, pela oferta que Ele faz de sua própria vida. Por isso diz, se o grão de trigo que cai na terra não morre, e ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz fruto. Compreendemos da agricultura esta verdade, para compreendermos e traduzi-la na nossa própria vida, fazendo da nossa vida uma oferta. Porque o Senhor mesmo ensina, quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida, isto é, a oferece para o bem de todos, conservá-la-á para a vida eterna. Isso se faz na medida em que se serve. Só se segue a Cristo quando se torna servidor dos outros, porque Deus se faz presente na vida de quem serve e o honra. A angústia que Cristo sofre e pergunta, que direi? Pai, livra-me desta hora. Não, ele será glorificado e seremos nós glorificados na medida em que nós também vivemos a nossa vida como oferta. Por isso a voz que vem do céu diz, eu o glorificarei e o glorifiquei de novo. A multidão queria saber, pensando fosse um trovão ou um anjo que falasse com ele. E Jesus explica-lhes, esta voz não foi por causa de mim, mas por causa de vós. Pois assim o mundo é julgado, julgado na força do amor, na medida em que nos tornamos servidores no seu coração. E ele elevado da terra, ele se torna para nós, portanto, a força que nos atrai. Santo Atanásio, portanto, nos adverte, e é bom para que nós possamos viver esta experiência. Está próximo de nós o verbo de Deus, Senhor, que se fez tudo por nós e promete estar conosco para sempre. Pois esta é a verdadeira alegria, a verdadeira solenidade, vermo-nos livres do mal. E para tanto, é preciso que nos ofereçamos em santidade, meditando interiormente na paz, o temor de Deus. Vamos nos colocar hoje, nesta Semana das Dores, a semana que nos prepara para a Semana Maior, em comunhão com a amada Mãe Maria, na sua primeira dor, quando ela acolhe a profecia de Simeão, compartilhando que uma espada de dor traspassaria a sua alma, profetizando sua participação nos sofrimentos de seu Filho, Salvador e Redentor do mundo. Supliquemos, unidos a ela, amada Mãe Maria, a graça de sermos solidários com os sofrimentos de tantos irmãos e irmãs, remédio para curar a indiferença e fortalecer a fraternidade. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança do Santuário da Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor non só lá na terra e só lá na terra é total